Expo Rondon 2024, gastronomia, diversão e bons negócios. Oferecimento, Rotoáqua. Expo Rondon 2024, estamos visitando mais um dos nossos parceiros, Rotoáqua. Rotoáqua de Marechal Candidô Rondon, é o meu lado proprietário Cleberson, para falar para a gente sobre essa empresa de Marechal Candidô Rondon, trabalhando em mais uma Expo Rondon, né Cleberson? Claro, acho que é o quinto ano que a gente está já expondo aqui, né? A empresa tem cinco para seis anos, produzindo equipamentos para a piscicultura, equipamentos aí direcionados ao agronegócio, né? Com os caros-chefes nossos aí, a linha de aeradores, alimentadores para peixe, grupos geradores e toda a linha de equipamentos para a piscicultura e elétrica aí que a gente está precisando, que o pessoal precisa, né? Então, é o nosso trabalho. Sim, vamos falar mais da sua empresa, quanto tempo de empresa já? E já citou alguns produtos do ramo de atividades de vocês, mas fala um pouquinho mais específico aí de cada um deles. Então, a gente hoje, o nosso carro-chefe é a piscicultura, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com os aeradores, temos aeradores de pá, aeradores chafariz, propulsores, que todos esses equipamentos aí trabalham para melhorar a oxigenação para os peixes. E camarão, hoje a empresa trabalha mandando para o Brasil inteiro e também trabalhamos aí mandando para Paraguai, Argentina, Uruguai. Já estamos aí em quatro, cinco países mandando o equipamento, né? E, Cleberson, hoje o produtor está entrando agora no ramo de piscicultura. Vocês conseguem montar toda a propriedade dele? Sim, claro. Hoje, se o produtor conversar com a gente, que chegar aqui na feira ou procurar a gente nas redes sociais, na nossa empresa, precisando do projeto, tanto ambiental, projeto, instalação elétrica, desde toda a linha elétrica que ele precisar de geração de energia, a gente está à disposição. Falando em linha elétrica, estou vendo que vocês têm alguns geradores aqui de energia também, né? É, então o gerador, ele não atende só a piscicultura, ele consegue atender hoje toda a linha do agronegócio que precisa. Tanto empresas também na cidade que precisam. Sem energia hoje, não tem condições de produzir, né? A gente está vendo muitas percas aí na região, de peixe e tudo, então a gente vem com a linha de geradores para suprir essa necessidade. Legal. Outra coisa que eu vi também aqui no stand é a questão do financiamento. O cara não tem o cascaio na mão ali, pode financiar tranquilamente com vocês. Claro, a gente tem parceiros hoje, as cooperativas de financiamento, tipo Cicred, Cressol, Banco do Brasil. Então hoje, o cliente vindo até a gente, trazendo a demanda que ele precisa, a gente passa o cadastro dele e hoje temos financiamentos aí. Saiu a linha do Plano Safra aí, a gente tem financiamentos com até 10 anos para pagar com taxas de 3% ao ano, né, cara? Então, vamos aproveitar. Ah, tem que aproveitar. O produtor rural aí não quer ter perda, né? Ele quer ganhar dentro da sua propriedade, é a melhor forma de fazer, é bem controladinho. Claro, essa é a visão da empresa e a gente está aí. Estamos há 5 anos no mercado, 5 para 6 anos no mercado e a gente está aqui para atender o povo e nessa festa maravilhosa aí estamos à disposição de todo mundo. E o crescimento da piscicultura na nossa região está muito bom também, né? Muito, muito, muito mesmo. Hoje, se você falar, Wesley, de metro quadrado de produção, a piscicultura hoje é o que mais dá rentabilidade. Então, a empresa está aí para ajudar o produtor a investir em mais uma... Porque a gente tem os pequenos produtores, às vezes tem o frango e ele precisa incrementar a renda com mais alguma coisa. Tem uma linha, tem uma água disponível lá, tem um banhado disponível que dá para construir um tanque, estamos aí. Isso aí. Cleber, muito obrigado. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Rotoac? É, hoje a gente está nas redes sociais, né? Pode procurar a gente no Instagram, né? Também temos aí nosso site, né? www.rotoacua.com.br E também o telefone da empresa, 45 2031 5110. Só falar com a gente. E quem quiser também chegar nos fundos aqui da Arena de Rodeio, né? O barracão aqui, a gente vai mostrar certinho o barracão. Só chegar aqui e bater um papo com vocês, né? Estamos aí à disposição para atender todo mundo. É isso aí, Rotoacua de Marechal Cândido Rondon, fazendo um trabalho excelente aqui na nossa micro região e no Brasil inteiro. Deu uma passadinha por aqui, ficou interessado. Financiamento, só falar com o Cleber. Valeu, sucesso para vocês. Obrigado, viu? Obrigado, Wesley. Obrigado a todo mundo. Isso aí, vem você também para a Expo Rondon 2024. Expo Rondon 2024. Gastronomia, diversão e bons negócios. Oferecimento. Rotoacua. Rotoacua.